Parabéns, Pablo Marçal. Parabéns a todos vocês que participaram desse maravilhoso evento. Mas fiquei decepcionado no final, quando você fez a bagatela, né? R$350, né? Uma merreca, né? R$350 por mês para poder fazer a mentoria contigo e com a sua equipe. Isso aqui é uma bagatela para quem tem dinheiro. Mas para quem não tem dinheiro, assim como eu e muitas pessoas que te acompanharam até hoje, é uma fortuna. Então vamos lá. Está escrito na Bíblia Sagrada o seguinte. O que ama o dinheiro nunca se partará dele. Quem ama a abundância nunca se partará da renda. E isso também é vaidade. Diz o sábio Salomão, Eclesiastes 5.10. Confira aí na Bíblia para você que tem bíblia. Mas o único versículo, enfim, é de ser o assunto. Como o inferno e a perdição nunca se partam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios 27 e 20. O que é que eu estou querendo dizer, Pabllo Massal e você, que é fã do Pabllo Massal, assim como eu também sou fã, né? R$350,00 para 90% do teu público é uma fortuna o Pabllo Massal. Entendeu? Então repense aí o seu conceito nesse detalhe, entendeu? Eu estou cuidando da minha vida. Teus conselhos são maravilhosos. Mas você também precisa rever os teus conceitos. Porque você foi empresário na hora de finalizar o programa. onde você estava tão amigo, pense aí direitinho, analise o que foi falado e que Deus te abençoe. Ou seja, que você use esse vídeo para falar, não, Jorge, eu vou fingir que nem te vi. Estou fora dos seus 12 mil, mas tenho certeza que estou dentro dos discípulos de Jesus que não foram chamados para fazer média com homens, mas sim para falar aquilo que Deus coloca no coração, beleza? Então que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Deixe o seu comentário, seja favorável ao que eu estou falando ou contra. Eu não estou aqui para discutir a sua posição, a sua interpretação daquilo que foi falado. Na certeza que o Pablo Massal é sábio o suficiente para entender muito bem o que foi falado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permite. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.